Então você pensa que o Brasil não tem jeito e sempre será uma porcaria? Estude nossa história sem preconceitos e verá que já fomos uma das nações mais respeitadas do mundo. O Brasil era a terceira potência no Brasil Império, antes da proclamação da República. Esta república que permanece destruindo o Brasil, tirando o Brasil do primeiro mundo e passando para um país subdesenvolvido e que escraviza as pessoas com alta taxa de impostos e grande corrupção, que faz com que o nosso povo passe necessidades. Você que está assistindo o nosso canal, estude a história, busque informações e verá que o maior mal nosso é este regime republicano. Este regime republicano que tem a Constituição de 1988, as trevas para tornar o Brasil um país ignorante e dependente de governos populistas. Saiba que a Constituição de 1988 é uma cópia da Constituição Cubana. E nós precisamos resgatar o Brasil mudando esta Constituição e, em seguida, pedindo aos parlamentares para que possamos ter um novo plebiscito para mudar o regime de governo e, aí sim, as coisas começarem a funcionar. Lembre-se que o sistema é o mais importante para se desenvolver uma nação. Por exemplo, se você não tem um sistema de produção, com certeza vai se produzir e vai se oferecer serviços de péssima qualidade. Com um sistema bom, você oferece um serviço de qualidade ou um produto excelente. É assim também no Brasil. Um país precisa de uma Constituição e precisa de um regime de um sistema de governo que possa produzir políticas boas e resultados bons, para que o povo possa realmente encontrar o caminho da felicidade e da prosperidade. Participe do canal Monarquia Livre e curta os nossos vídeos. Inscreva-se, participe e mude a sua cabeça.